e salve salve amigos da criptomoeda de ou cripto na voz de todo o canal da cripto news vamos com mais um vídeo para lá vamos falar do tigrezinho bnb tá bom tigrezinho é o seguinte rapaziada primeiramente inscreva-se no canal beleza torne-se membro siga nas redes sociais aqui ó muito obrigado bora lá falar do tigre tigre era o seguinte chegou a hora chegou a hora de que chegou a hora da cobrança né tigrezinho já fez a projeção já realizou a rapaziada quem aproveitou aproveitou foi buscou agora você tá esperando o tigrezinho fazer a mesma coisa novamente sendo que demorou aí um ano todo aí um ano praticamente para tá fazendo isso não se iluda né não se iluda mesmo evidentemente pode surpreender claro é mas não se iluda chegou a hora da cobrança você cobrar resultados não em gráfico mas em projetos em lançamento né ou você acha que o tigrezinho deve ficar assim parado a vida toda né exemplo mesmo que vamos falar do flock dono flock dono que apareceu no radar junto com o tigrezinho olha só quando você vê em tweets e resposta coisa que vamos falar daqui a pouco do flock dono é flock dono falando na web global é flock dono atrás da gates também e se descer flock dono atrás do próprio flock né o próprio flock o flock dono foi atrás aqui foi atrás de outra pessoa até de rádio cacá pedindo colaboração de volt também da o que é que se isso já é um sinal que tá querendo correr atrás de alguma coisa né tá querendo aí pelo menos brigar pelo cenário tigrezinho tá bem posturado caladinho na dele tudo mais entendo que já realizou realmente um token barato né que daí possibilidade de muita gente ganhar uma rentabilidade fácil né mas chegou a hora de trazer objetivo né quando falar trazer objetivo sim trazer uma característica fundamental aí para o projeto é o que é uma swap que o projeto quer lançar então vamos começar essa swap vão colocar em evidência né bom vão cobrar cadê o exército para começar a cobrar é ou você vai ficar dizendo que a lua é lua é lua e você não vai querer o melhor aí para o seu projeto bom aqui um site com site aí que a gente já sabe que que tem aí uma duplicação desse site aí né cadê o roteiro a gente tem que ir lá na área do roteiro para dar uma aquela analisada e ver o objetivo né se eu não me engano era swap tá para lá carregando a descendo aqui apareceu bom aqui já foi já foi campanha já foi também aparece aqui ó swap né então vai lançar a swap então vamos começar a swap vamos colocar ela em andamento mas aqui tem a data né mas basicamente aí a a região aí que vai ser vai ser lançada a região vai ser que dois para que três né que dois só depois do mês quatro que três não que dois tá começando agora de três em três meses né porque três vezes quatro é 12 né então que dois tá começando agora se é de que dois para que três já tá valendo né é mês três então já tá tá na hora de começar a cobrar aí essa swap e vai ter que vai ter mais três meses para lançar essa swap então lá no mês seis perto né povo gosta de lançar lá para perto do prazo né bom chegou a hora de cobrar e ficar de olho mesmo porque vai ter até o mês seis aí para aplicar o lançamento dessa swap listagem acontece de momento né vai ter que dar um jeito aí de pelo menos é trazer mais segurança em relação até mesmo no projeto supply tudo mais que vai ganhar diversas listagens vamos ver o flock dono entender porque que o flock dono recebeu mais listagem eu tigrezinho mas sendo que tigrezinho tem um hype maior flock dono tá com suporte de 420 já o tigrezinho tem um supply de 10 de 10 a de 10 7 milhões acho que é assim que você fala é isso aí mesmo que você ouviu bom de 10 7 milhões que é o maior supply que eu já vi aqui nesse planeta terra até o momento é diz o tigrezinho que queimou aí 50 por cento desse carinha aí né então tem uns 5 né ou melhor corrigindo uns 4,9 aí alguma coisa e aí tem que trazer mais transparência em relação a isso também né será que vai ser incluído na swap também nível baby dodge sua apta na hora chegou a hora de de cobrar o lançamento de projeto até mesmo para trazer mais significância para o tigre beleza fica triste não chegou a hora de cobrar mesmo a única saída né forever abelhas a lei senão projeto ele vai dormir se ninguém cobrar ele vai dormir se dormir já sabe né só vai aparecer daqui a mais um ano não sei lá mais dois anos ou nunca mais ele um abraço tiago também rodrigo o james um abraço por forever um abraço para empresa um abraço para família oficial o félix o marco aqui tem o top tem um minuto que era o antigo primo né gaspar jerson jefferson jorge para finalizar aqui adriano willey acho que é isso olivão rodrigo e willey seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui e aí